Adeus amor A dor pungente Nesta partida Somos nós dois Causa comum Nas multidões Um grande amor A sufocar Dois corações Até que um dia Como no sonho Nos adivinha Raios de luz Pensando o céu A nos unir Não lamentes nosso adeus Voltarei aos braços teus Somos nós dois Causa comum Nas multidões Um grande amor A sufocar Dois corações Até que um dia Como no sonho Nos adivinha Raios de luz Pensando o céu A nos unir Pau, 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 pau Ai, 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 ai Não lamentes nosso adeus Ai, 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 ai Voltarei aos braços teus Ai, 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 ai Não lamentes nosso adeus Ai, 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 ai Voltarei aos braços teus Ai, 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 ai Não lamentes nosso adeus Ai, 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 ai Voltarei aos braços teus Obrigado.